Policiais receberam denúncias e foram com as suas bikes até um estabelecimento comercial na rua Pernambuco, no centro da cidade. Lá, a denúncia dava conta de que o estabelecimento funcionava uma jogatina. As maquininhas caça-níqueis estariam colocadas ali, ó, como se fosse um cassino, para que as pessoas pudessem perder o seu dinheirinho. Não é para jogar não, filho, é para perder dinheiro mesmo, porque essas maquininhas aqui, elas só, só rapelam dinheiro do cara. Em plena Pernambuco, policiais das bicicletas acabaram descobrindo aqui nos fundos, né, uma jogatina, as máquinas caça-níqueis, e diga-se de passagem, máquinas até modernas, né? Isso, são máquinas que são proibidas, é uma loteria proibida, até porque não é loteria. Quem aposta em máquina caça-níqueis está fadado a perder o dinheiro. Se ele trouxer cinquentão, vai perder cinquentão, trouxer cem, trouxer mil, porque a máquina é programada para ganhar. E a pessoa vai se induzindo ali, vai se entretendo, ele acha que tem um crédito, ali a pouco não tem mais. E resumindo, no final das contas, ele sai daqui de mão abanando, não comprou remédio, não pagou aluguel, às vezes deixa naquele afã, deixa até o salário aqui, e a família depois tem dificuldades. E com quanto a essas situações, as famílias denunciam. E aqui, mais uma vez, tivemos a denúncia, a equipe rapidamente esteve no local, e nós localizamos aqui duas máquinas. A gente já percebeu também que a estrutura cabe mais máquinas. Ou seja, o objetivo era ou ampliar, ou haviam mais equipamentos aqui, que a gente vê que as mesas estão sendo utilizadas ali. Então, é mais uma vez, né? O crime organizado se articulando, e a polícia, de forma implacável, nós não permitiremos qualquer tipo de ilícito, principalmente o relacionado ao crime organizado dentro da nossa área, seja o jogo, cigarro ilegal e outras condutas proibidas, nós estamos tomando o uso de drogas em área pública, o uso já é proibido. E isso daí é um trabalho conjunto que está e vai ser continuado, reforçado, inclusive, dentro das atividades do 5º Batalhão. É proibido, é jogatina, né? É contravenção. E eles fazem escondido, né? O negócio, né? É um corredor aqui, fizeram um tapuma ali, uma parede. Corredor, né? É comprido aqui, mas aqui as maquininhas escondidas. É, porque eu peço à comunidade, às famílias, né? Eu sei que muitos recomendam isso, principalmente idosos, né? Que acreditam, é mais fácil convencer um idoso que ele vai ganhar alguma coisa vindo aqui. E, na verdade, ele está sendo enganado, está sendo ludibriado. Vai perder o seu dinheiro. Isso é o que a gente vê em 100% dos casos. A programação, na verdade, essa máquina não é uma máquina, é um computador programado pra ganhar. E a pessoa, jamais, ela até vai se divertir, ficar aqui algum tempo. Mas depois vem o peso, não só da consciência, mas do prejuízo. Então, é pra isso que a polícia trabalha. Pra que as pessoas do crime organizado não tenham lucro com pessoas desavisadas, pessoas que são iludidas e têm aí a sua vida complicada participando desse tipo. Então, o que é proibido não é bom. Nesse caso aqui, é prejuízo.